Kauan, qual carro que é esse? Tracker Isto, esse carro lindo é o Chevrolet Tracker LTZ 1.4 Turbo Olha que carro lindo Que cor que ele é? Prata Isso aí Kauan, qual que é a medida dessa roda? 18 polegadas 18 polegadas, é uma roda muito bonita, não é? Linda E olha o pneu, o pneu está novo hein Kauan Olha aqui, novo, novo, novo Então ele tem farol de milha Kauan, faz o favor, abre o motor para mim Obrigado Bom, aqui nós temos o motor, motor 1.4 Flex Esse motor tem 153 cavalos, tá? Ele é 1.4 Turbo Pneus novos Kauan Ele tem reboque, abre o porta-mala para mim, por favor Empurra para cima O porta-mala dele é um porta-mala bom Ele tem 306 litros, tá? Muito bem acabado, ele é todo forrado Olha só Estepe Fica aqui Embutido, estepe, ferramenta E aqui tem um vão até bom Para guardar algum material, para guardar algum material, alguma ferramenta É interessante, tá? A lanterna desse carro é muito bonita Tem limpador e desembaçador traseiro Ele por dentro é muito bonito Olha só Em duas cores Um banco preto A beirada preta Com aqui um beige Um mais claro Ficou muito bonito O painel Esse carro Ele também tem teto solar Deixa ele lindo, 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 lindo Ainda mais que ele é prata Com teto, fica muito bonito Olha o painel Que painel lindo Kit multimídia Câmbio automático Ar-condicionado Direção elétrica Airbag e ABS Aqui a porta do motorista Vida elétrica nas quatro portas Retrovisor elétrico Retrovisor elétrico Trava elétrica Todos os comandos De farol Regulagem de painel Farol de milha Olha que lindo carro Lindo, 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 lindo Lindo Aqui a questão do teto Ele abre neste formato Ele abre neste formato Aqui E ele abre Tudo também Aqui ele está totalmente Aberto O teto também tem essa opção E aí, Cauã? Dá um joinha? Então, estamos aqui com essa novidade Com a ajuda do Cauã Na Tracker 1.4 Turbo Aqui da Autofort Maiores informações sobre preço Financiamento Entre em contato pelo site Autofortemultimarcas.com.br Essa Tracker Ela é 2017 Tá? 2017 E aí E aí